A gente começa a edição de hoje com o desdobramento de um dos crimes mais cruéis já registrados aqui no DF. O assassinato de um menino de apenas 9 anos de idade que teve o corpo mutilado, esquartejado e colocado em malas. E o pior de tudo, quem fez essa atrocidade, essa monstruosidade, foi a própria mãe da vítima com a ajuda da companheira. Essas duas mulheres passaram por uma audiência de custódia, quem tem as informações ao vivo sobre o que a justiça decidiu sobre a vida delas. É a Vitória Mello. Boa noite, Vivi. Oi, Willi. Boa noite a você, boa noite a todos. Na audiência de custódia, a juíza Simone Garcia Pena determinou que as duas mulheres, Rosana Auri Cândido e também Cássila Priscila Pessoa, permaneçam presas até a conclusão do inquérito. Isso porque, de acordo com a juíza, o caso é de especial gravidade, já que o crime foi praticado contra uma criança. A justiça determinou ainda que as mulheres sejam colocadas em celas isoladas. Isso porque o caso gerou uma grande repercussão. Além da vítima, outra criança vivia na casa, uma menina de 8 anos, filha da Cássila. Depois do crime, ela foi encaminhada a um abrigo, onde deve passar por tratamento psicológico. O pai dela foi localizado pela polícia, chegou do Acre neste domingo e prestou depoimento na delegacia. Disse que tinha guarda da filha desde 2017, que por ordem da justiça continuou pagando a pensão para não deixar a criança desamparada. Mas essa pensão foi suspensa no mesmo dia do crime, o que leva a polícia a acreditar que essa menina também poderia ter sido morta se o caso do garoto de 9 anos fosse descoberto. Depois que o pai da menina disse em depoimento, o delegado explicou porque suspeita que a criança que sobreviveu também corria risco. A menina passou a não receber pensão nesse dia, então tenho plena certeza que a menina seria morta a partir da suspensão da pensão, já que agora sim se configuraria um empecilho para elas pela despesa. A menina é filha de Cássila Priscila Pessoa, de 28 anos, que junto com a companheira Rosana Auri da Silva Cândido, de 27, matou Juan Maicon da Silva Castro, de 9 anos de idade. O garoto era filho de Rosana. O crime foi na noite de sexta-feira, dentro desta casa em Samambaia, onde elas moravam com as crianças há apenas 3 meses. No sábado, nós conversamos com o delegado, que contou detalhes de como tudo aconteceu. Esperaram a criança dormir, a mãe deu uma facada no peito da criança, a criança se levantou, caiu no chão, levou mais 3 ou 4 facadas da própria mãe. No momento seguinte, quase que imediatamente, a própria mãe decapitou a criança, desfigurou o rosto dela, foram então descartar os restos mortais da criança em um bueiro. As duas confessaram o crime. Rosana ainda culpou o filho pelo que fez. Disse que o menino era agressivo como pai. As mulheres são do Acre e fugiram quando perderam a guarda dos filhos. O pai de Juan conversou por telefone hoje de manhã com a repórter Cátia Gomes. Ele negou qualquer tipo de agressão contra a Rosana. Nunca aconteceu isso. Se tivesse acontecido isso, eu estaria preso. As crianças viviam trancadas em casa. Não saíam nem para ir à escola. Em Goiânia, há um ano atrás, nós descobrimos que elas deceparam o pênis da criança. Deceparam com o propósito de torná-la uma menina. O corpo de Juan será levado para o Acre. De acordo com o pai dele, deve chegar a Rio Branco na madrugada de quarta-feira. Quanto à filha de Cátia, a menina deve continuar no abrigo, pelo menos nos próximos dias. Isso para passar por tratamento médico e psicológico. Porque mesmo encontrando o pai, ela não aceita essa figura paterna. Até porque ela tem oito anos de idade e só viu a última vez o pai com três anos. Obrigada, Vivi. O mais incrível é ela tentando culpar a vítima. Uma criança de apenas nove anos. Como se houvesse justificativa para tudo o que ela fez. Da Vivi, a gente vai direto para o Felipe Malta. Porque a partir das investigações, dos depoimentos, a gente começa a tentar entender. Se é que tem como entender. O que pode levar uma mãe a cometer um crime como esse contra o próprio filho. É monstruoso demais, né, Felipe? Boa noite para você. É. Entender, Willi, não dá para entender. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Mas olha, especialistas, psiquiatras com quem a nossa equipe conversou hoje, estão muito seguros em dizer que o comportamento dessas criminosas é indicativo de psicopatia grave mesmo. Eu vou falar disso já já. Porque antes, Willi, a Vicky acabou de comentar que essa menina estranhou o pai porque fazia cinco anos que não o via. Mas é pior do que isso. A história que a polícia conta, pelas investigações, é que essa menina foi ensinada pela mãe e pela companheira da mãe a ter aversão a todo homem. Como se qualquer homem fosse agressor, como se qualquer homem pudesse lhe fazer mal. O pai da menina tinha a guarda dela judicialmente, mas não vê a filha desde que a mãe a sequestrou, cinco anos atrás, e fugiu com essa menina. Quando viu pela imprensa o crime que as duas cometeram, esse pai veio do Acre ao Distrito Federal e tentou se aproximar da filha. O estranhamento dela com ele foi o que o Conselho Tutelar constatou quando a filha se aproximou do pai. Ela fala muito pouco e ela entende que todo o homem é agressor. O comportamento dela era na defensiva e de não estar em nenhum momento com o homem, com uma figura masculina. O pai está amparado por lei para levar a criança. Só que a criança não aceita, né? Então vai ter todo um trabalho com psicólogo, assistente social, o próprio Conselho Tutelar, outras equipes, para poder estar trabalhando esse vínculo entre ela e o pai. E só piora, viu? Porque além de ter aprendido a ter medo de homem, essa menina viu tudo o que o irmão passou. Então os psiquiatras dizem que é bem provável que ela vá precisar de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico até a vida adulta, talvez pelo resto da vida. Porque veja só, essa menina viu o irmão de criação ser maltratado, torturado, mutilado, esquartejado. O que mais essa menina pode ter visto? Por isso vai precisar de ajuda daqui para frente. É complicado fazer um diagnóstico psiquiátrico assim de bate-pronto, sem conhecer essas duas criminosas, saber qual é o histórico de saúde delas, mas o médico com quem nós conversamos explica por que ele acredita que este é sim um quadro de psicopatia. O psicopata é aquela pessoa que tem uma frieza total de emoções. Então se ela tiver que fazer uma coisa que ela acha que é certa, que ela merece aquilo, que ela acha que vai ser melhor para ela, ela faz. Isso pode ser desde um furto, desde trair um amigo, um namorado, até matar uma pessoa. Essas mulheres, ao meu ver, vai ser muito difícil ressocializá-las. Em muitos países seria prisão perpétua ou morte mesmo. Aqui no Brasil não tem essas duas possibilidades, mas realmente eu acredito que elas... Trazê-las de volta à sociedade vai ser um processo muito delicado. O inquérito policial já prevê os crimes de homicídio qualificado, tortura e cárcere privado. Mas a polícia continua as investigações e continua colhendo depoimentos para ver se é possível também, juridicamente, que as duas respondam por sequestro. Embora eu ache, Willy, que a língua portuguesa ainda não conseguiu achar uma palavra para descrever o que essa criança passou e o que essas duas mulheres fizeram.